Por volta das cinco e meia da manhã de hoje, o taxista José Xavier estava no carro descansando um pouco. Tinha tido uma noite de muito trabalho e descansava um pouco na vila de Ponta Negra, nas proximidades de uma casa de show. Foi surpreendido com o segurança dessa casa de show, que bateu no vidro e disse Xavier, você acabou de ser roubado. Quando ele foi verificar dentro do carro, faltava o apurado simplesmente dos últimos três dias de trabalho. Detalhe, ele veio na 15ª Delegacia de Polícia, aqui em Ponta Negra, para prestar queixa da ocorrência. No momento em que ele estava aqui, a polícia militar chegou com o Alain, suspeito de tentar entrar num hotel aqui nas proximidades. Ele estava pulando o muro do hotel quando foi pego pela polícia. Quando o Xavier olhou para ele, imediatamente, o que foi que ele disse, Xavier? Ele confessou, né? Ele confessou que tinha sido ele realmente que tinha pego o meu dinheiro de dentro do carro. R$ 350,00. Rapaz, o apurado dos últimos três dias, né, Xavier? Levou. Aí, levou e a polícia revistou ele aí e ele não tem mais nenhum centavo para me recompensar, né? Aí, a situação difícil, né, para a gente que trabalha. Eu trabalho pagando diária desse carro aí, R$ 110,00, para vir um camarada desse daí e fazer uma parada dessa aí. Ele diz que também fica tomando conta de carros aqui na vila de Ponta Negra. Tem muito show, muitas casas de show por aqui e ele costuma ficar por lá. Agora, Alain, me diga uma coisa. Quando você chegou aqui e olhou para o taxista, você realmente assumiu que tinha tirado o dinheiro dele? Não, não, não. Que é isso? Não, eu nem conheço, eu nunca vi ele. Eu vi dois caras aí que eu nem conheço ele aí, homem. Não conheço ele aí, não, nunca vi nem ele, na minha vida, homem. E essa é a acusação de que você teria realmente entrado no carro dele enquanto ele dormia e levado o dinheiro dele? O delegado disse que ia lá ver a câmera que filmou lá e disse que foi eu que tinha roubado. Mas vai lá olhar lá, para ver, né? Se foi eu mesmo, eu pago meus números que eu assumi, que eu fiz, né? Mas não me roubei nada, não. E essa história do hotel, a polícia militar, quando prendeu você, você estava pulando o muro de um hotel? Não, porque eu trabalho com sofre, sabe? Eu trabalho com sofre e a gente ia pegar as pranchas lá, para trabalhar, alugar as pranchas. A gente trabalha com... alugar pranchas. Mas pulando o muro, Alain? Não, não é isso não, porque botar lá dentro as coisas... É o negócio de... O chama é... É o negócio de alugar pranchas, sabe? Sim, eu entendo. Mas não dava para entrar pela recepção, não, para buscar o material? Não, mas... Como é que chama? A pessoa está dormindo, né? Dormindo. É, né, Alain? Aí foi o jeito de pular o muro mesmo. É, eu... Pular e... Mas dá lá, se dá lá. Já fosse preso alguma vez, Alain? Rapaz, eu já fui, já, mas... Quantas vezes? Hein? Quantas vezes você já foi preso? Duas vezes, já. Por que motivo, hein, Alain? É motivo só de brigamento, de briga. Confusão de rua. É, de rua, de briga. Foi, né, de confusão, não. O pessoal da companhia de turismo, a viatura Tango 15, é T15, mas para a polícia Tango 15, foi que flagrou o Alain quando ele estava tentando entrar no hotel. Ô, Herculano, quando vocês viram a ação, de imediato, vocês já imaginavam que se tratava de uma tentativa de furto, de assalto, algo dessa natureza? E o que é que o Alain falou para vocês? Não, na verdade, a gente foi procurado pelos seguranças do hotel, que já tinham detido o cidadão no local, e informando que ele tinha tentado entrar no hotel. E a gente, quando viu a situação, fez a condução até a delegacia, já com as informações dos seguranças. Certo. E quando vocês chegaram aqui na 15ª, já estava tendo o registro de uma outra ocorrência que coincide, as características coincidem com as do Alain, dessa ocorrência com o taxista. Foi assim que a gente chegou na delegacia 15ª, o taxista nos procurou, informando que tinha as características do cidadão que a gente estava conduzindo. Está aí, então, mais uma prisão feita pela polícia militar, trazida aqui para a 15ª e coincide com uma outra ocorrência que estava em andamento. Lauro Lima, da Vila de Ponta Negra, para o Patrulha da Cidade. Tchau, tchau.